O casal preferiu não ser identificado, mas a mãe da criança de apenas dois anos de idade contou que o relacionamento entre ela e o suposto pai foi rápido e sem compromisso. Foi muito rápido, foi em questão de meses que a gente se conheceu e engravidei. O menino, assim que nasceu, foi registrado no nome do ex-ficante. Mas a convivência entre a criança e o possível pai não é muita. O pai da criança preferiu não gravar a entrevista, não aparecer, mas disse que não tem dúvida nenhuma em relação à paternidade. Mas que esse é um assunto que incomoda bastante a mãe dele, a avó do menino, e que também gera alguns boatos entre parentes e amigos. Por isso, então, o casal decidiu realizar o exame de DNA. Hoje o casal vive suas vidas separadas. Se encontrou para fazer a coleta do sangue junto à criança. O resultado pode ser uma forma de aproximar ainda mais pai e filho, caso dê positivo. E como está a ansiedade para saber o resultado do exame? Ah, eu estou normal. O coração não está nem um pouquinho disparado aí? Não. Sem preocupação? Não, nenhuma. Tem confiança de que vai dar tudo certo positivo? Total. E se der negativo? Não tem como. Possibilidade zero? Zero. Tchau. Tchau.